Amém. Senhor, obrigado Pai, porque a Tua vitória naquela cruz foi uma vitória definitiva para as nossas vidas. Nós podemos agora descansar na Tua soberana presença, confiantes em entrar na sala do trono, porque o Teu sangue derramado naquela cruz, Senhor, comprou as nossas vidas, pagou o preço. E hoje nós podemos desfrutar de algo que já começou nas nossas vidas e que é eterno, Pai. Da mesma forma como a morte não pôde Te deter, ela também não pode mais nos deter, Senhor, porque o Senhor resgatou as nossas vidas e nós queremos viver para Te servir e para Te adorar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Pai, igreja, paz do Senhor. Podem ficar à vontade. É muito bom estar aqui de novo, graças a Deus. Com todos vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia? No livro de Josué. Josué, capítulo 1. Para começar. Josué 1, 8 e 9. Livro de Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar com vocês um tema sobre uma vida bem-sucedida. E o que, de fato, é ter uma vida bem-sucedida, né? Gostei da imagem. O homenzinho ali subir na escada. O que será que é chegar no topo dessa escada, então, né? O que será que é completar essa carreira? E, de fato, ser bem-sucedido. A sociedade, ela mede o ser bem-sucedido pelo que você tem ou pelo que você faz, mas dificilmente muito pouco pelo que você é. Então, se você tem determinado carro, se você tem determinada casa, se você tem determinadas posses ou determinada profissão, então você é uma pessoa bem-sucedida. Mas será mesmo? Será que é isso que conta? E só isso que vale? Não que é pecado ser bem-sucedido. Eu não estou falando nada disso. Estou falando que, de fato, uma vida bem-sucedida, ela está muito além do que simplesmente obter coisas. Ter coisas nesse mundo. E eu quero ver um pouco disso através da vida de Josué. E quem é Josué? A gente vai ter um primeiro vislumbre de Josué, lá em Números, capítulo 13, quando Moisés separa doze homens para mandar espiar a terra prometida. E está lá um homem da tribo de Efraim chamado Oseias, que Moisés vai dar o nome, vai mudar de Oseias para Josué. Ele faz parte de uma comitiva de doze homens que estão ali aos pés do Monte Sinai para sair e espiar a terra prometida. Eles não saíram do Egito? Saíram da escravidão do Egito e agora eles vão conquistar a terra prometida. Deus não prometeu? Prometeu. Só que antes, Moisés manda esses doze homens espiar a terra e eles vão lá espiar a terra. Ficam quarenta dias lá e voltam com um relatório do que aconteceu naquele lugar. É interessante que eles vão e voltam, né? Quanto tempo o povo ficou caminhando no deserto? Quanto? Quarenta anos. Como que esses doze homens foram e voltaram tão rápido? Eles foram de avião? Não. É que do Sinai até onde hoje é Israel e na terra era Canaã, a pé, eles levavam mais ou menos um mês para chegar. Então eles foram, caminharam quase um mês, chegaram, ficaram quarenta dias espiando a terra e voltaram. Com aquele famoso versículo que precisou de dois homens para carregar um cacho de uva nas costas. E aí eles voltaram com o relatório e falaram, olha, a terra é maravilhosa, ela mana leite e mel mesmo, do jeito que Deus falou. Porém, não dá para conquistar a terra, por causa que o povo que vive lá é muito poderoso. E aí dez desses doze homens começaram a contaminar toda a nação de Israel falando, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí quando eles começaram a falar que não ia dar, o povo começou a falar, não vai dar mesmo, Deus nos trouxe para morrer no deserto, não vai dar. E só Josué e Caleb mantiveram a fé e falaram, não, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Bom, Deus se ira do céu, olha para aquela geração incrédula e fala, para cada dia que esses homens passaram espiando a terra, será um ano de peregrinação no deserto. Então o caminho que era um mês, agora se tornou quarenta anos por causa da murmuração do povo. E pior, eles iam morrer nessa caminhada. Somente quem tinha vinte anos para baixo e quem nascesse no deserto iria tomar posse da terra prometida. E Josué e Caleb foram os únicos que creram na promessa. E aí eles começam essa peregrinação. E Josué está debaixo dessa promessa de que ele vai herdar a terra prometida. E quando você começa a ler ali, você percebe que Josué vai se tornando um braço direito de Moisés. Moisés, ele está sempre ali ao lado de Moisés. E aí, quando chega a hora, de fato, de começar a conquista da terra prometida, ele fica sabendo que Moisés também não vai entrar. E que ele vai herdar a missão de liderar o povo para entrar na terra prometida. Quão duro é pensar em substituir Moisés? Já pararam para pensar nisso? As pessoas olham e vislumbram aquele homem e, de repente, ele não vai mais estar à frente do povo. Vai ser o Josué. Como será que estava o coração de Josué nessa hora? Talvez um pouco temeroso. Por isso que Deus fala, logo no início do livro dele, duas vezes para ele ser forte e corajoso e não temer nada que Deus estaria com ele. E vai começar, então, a liderança de Josué em frente ao povo de Israel para conquistar a terra prometida. E Deus diz, Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, eu gosto muito quando a Bíblia tem essa palavra assim, então, portanto, porque ela vai trazer uma resposta aquilo que acabou de ser dito. O que ele acabou de falar? Se você falar deste livro da lei, meditar nele dia e noite, e fizer tudo quanto está escrito nele, então, o que vai acontecer? Farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não há como ser bem sucedido se esse livro ficar fechado na sua casa. Ser bem sucedido passa por olhar para o que diz a Sagrada Escritura, examinar e obedecer. Não é um conhecimento teórico apenas, teológico, mas uma sabedoria prática que transforma a nossa caminhada do nosso dia a dia. Então, Deus está olhando para Josué e falando, você quer ser bem sucedido na sua missão? Pega aí o livro da lei, medita nele dia e noite, e você será bem sucedido. Que livro da lei que ele tem na mão? É essa a Bíblia aqui? É essa aqui? Só um pedacinho, só o Pentateuco, só os cinco primeiros livros da Bíblia. E ainda a palavra Deuteronômio significa repetição. Moisés teve que falar um monte de coisa, tudo de novo, porque o povo era muito cabeça dura. Então ele teve que repetir um monte de coisa, e aí ainda tem Deuteronômio. Então ele só tinha cinco. E se ele meditasse nesses cinco, e obedecesse o que esses cinco livros dizem, ele seria bem sucedido. Quantos nós temos? 66. Muito mais da revelação de Deus para nós. Lá, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus. Ser bem sucedido é uma questão de fé. Obedece quem crê. E só conhece a Deus quem, de fato, ouve a palavra dEle. A fé vem pelo ouvir. E esse ouvir não é simplesmente você vir aqui e ouvir as pregações, mas você ouvir a voz de Deus todos os dias na sua casa, através das Sagradas Escrituras. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quem anda na luz não tropeça em pedra alguma, porque está enxergando o caminho que está trilhando. Sua vida tem tido alguns tropeços? Será que é porque você deixou de ouvir a voz de Deus? Eu gosto de vir conversar com o pastor Zezinho, quando ele ora. Falar, o pastor vai orar agora. Alguma coisa ele vai falar depois. Mas ele não é a pitoniza. Você tem 66 livros para Deus falar com você o tempo todo. E você ser bem-sucedido naquilo que você vai fazer. E conhecer esse Deus que diz, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. E você crê que Deus está andando com você? É uma promessa dele. Estarei contigo onde quer que andares. Ah, mas essa palavra é a palavra para Josué, de fato. Mas lá em Salmo 23, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí em Mateus 28, quando Jesus vai falar sobre a grande comissão, falando para nós irmos e formarmos discípulos, ele diz lá no versículo 20, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não teve um dia da nossa vida que Jesus não esteve conosco. A questão é se acreditamos nisso ou não. Se temos essa fé viva do nosso coração ou não. E só dá para ter essa fé viva se esse livro estiver aberto. Se ele estiver gasto na capa e nas páginas. Tem página grudada aí na sua Bíblia? Não pode. Está grudada que você nunca leu. Deus está falando todos os dias. E é interessante que a história vai seguir. Josué recebe a missão, e aí eles chegam de frente com Jericó. E Josué manda dois espias espiar a terra de Jericó. E eles vão, e eles acabam chegando na casa da prostituta Raab. E aí o que acontece lá? Ela esconde eles dentro de casa. E olha o que diz aí Josué 2, versículo 8, 9, 10. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. É interessante que Raab dá um relato para os espias de tudo que Deus, que não é o Deus dela. Ela é uma pagã, que está nesse momento reconhecendo que existe um Senhor, um único Deus. Mas não era o Deus dela até então. Mas ela já tinha ouvido as histórias de que o Deus de Israel estava vindo com esse povo de maneira poderosíssima. Tirou eles da escravidão do Egito, abriu o mar vermelho, conduziu eles pelo deserto, e agora eles chegaram em Jericó. E antes disso, eles já tinham derrotado os dois reis. O que isso me ensina? Que até os ímpios reconhecem os grandes feitos do Senhor. Quanto mais nós que somos o teu povo, devemos reconhecer. Uma vida bem sucedida é uma vida que sabe, de fato, quem Deus é. Ele não simplesmente anda comigo, não simplesmente Ele me deu a sua palavra para que eu me oriente por ela, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E é duro quando até os ímpios parecem que têm mais fé do que nós. Tem aquelas pessoas lá fora que são muito otimistas. Vai dar tudo certo. Vai acontecer. E não sei o quê. Aquele tipo de gente que você olha assim e fala nossa, isso aí só falta ser crente. Não é? A gente não tem esse costume de falar essas coisas. E o crente está como? Murmurando. Reclamando. Incrédulo. Do próprio Deus Todo-Poderoso que Ele serve. Já aconteceu isso na sua vida ou só na minha vida? Só eu que reclamo ou você reclama às vezes também? Só eu que duvido ou você duvida também? Só eu que fico ansioso ou você fica ansioso também? Adianta ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? Não. Eu tenho aconselhado homens que têm tudo mas não têm nada ao mesmo tempo. Eles professam uma fé num Deus que eles não conhecem. E por isso estão afundados não só em pecado mas em desespero de não enxergar esperança alguma para suas vidas. Como se o Deus que criou todas as coisas não fosse poderoso o suficiente para cuidar de nós. Mateus 6, 33 Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Isso é muito impactante. Nós invertemos as prioridades porque queremos ser bem sucedidos quando na verdade é justamente esse o caminho da nossa derrota. É justamente aí que a gente não alcança nada. É justamente aí essa hora que a gente luta com a força do nosso braço. Raab, toda a sua família vai ser poupada da destruição de Jericó porque se converteu ao Deus verdadeiro. Porque ouviu sobre esse Deus e falou esse é o verdadeiro Deus. E é esse Deus que eu quero para a minha vida. se até os ímpios sabem sobre Deus quanto mais nós que somos o seu povo. Então eles vão avançar. Eles viram trouxeram um relatório e vai dar certo. Eles estão prontos para guerrear. Os seus pais morreram no deserto por causa da incredulidade mas eles não eles creem na promessa. E eles vão guerrear sob o comando de Josué. Só tem um detalhe. Eles são mais de dois milhões de pessoas e o Rio Jordão está entre eles e a cidade de Jericó. Como que esses dois milhões vão atravessar para chegar de fato nas muralhas de Jericó e começar a conquista? Quem é você nessa hora? Porque é interessante que lá atrás os pais deles olharam para o mar vermelho e falaram já era. Mas Deus abriu o mar e agora eles estão de novo mais ou menos num episódio parecido diante do Rio Jordão. E Deus olha para Josué e passa instruções para Josué de como eles fariam para atravessar o Rio Jordão. Existe mais uma vez a promessa de que Deus vai abrir e eles vão passar em terra seca. e aí Josué recebe as instruções reúne o povo e no capítulo 3 versículo 5 disse disse Josué ao povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual foi a instrução de Josué para o povo? Ele recebeu de Deus a instrução do que deveria fazer e em primeiro momento ele chegou para o povo e disse o que para o povo? Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer ver maravilhas de Deus na sua vida? E o que ele está dizendo para você então? Santificai-vos. como eu posso santificar a minha vida a Deus? Através das disciplinas espirituais a oração a meditação das escrituras sagradas o jejum a solitude que é o tempo que a gente fica sós com Deus por isso que Jesus se retirava para os montes para ficar sozinho com Deus não que o monte é o lugar místico mas Jesus precisava ficar sós com Deus por isso que ele olha para você e fala assim entra no teu quarto fecha tua porta sozinho e ora a Deus em secreto que o Pai que te vê em secreto te recompensará são disciplinas espirituais que nós temos negligenciado e é interessante que eu estava lá em Brasília e eu comecei a falar não eu preciso me prostrar mais diante de Deus e comecei a acordar bem cedo para fazer um momento a sós com Deus enquanto todo mundo estava dormindo para ficar em silêncio e ali eu tive a convicção que Deus falou comigo olha Felipe você precisa fazer um jejum se santificar por causa das coisas que virão pela frente e eu olhei assim essas coisas da minha cabeça mas eu acho que foi Deus pode ter sido Deus acho que o Espírito Santo falou comigo e o que eu fiz depois de ouvir a voz do Espírito nada jejum nenhum os dias foram passando liguei para o pastor Zezinho estou conversando com ele algumas coisas e ele falou para mim olha deixa eu te falar uma coisa faça um jejum falei agora pronto ele falou eu te digo mais não somente faça um jejum mas quando você for comer come só o básico para de comer doce carboidrato açúcar refrigerante elimina tudo tira tudo que é gostoso come só o básico e jejum só o básico e jejum aí eu falei meu Deus agora é o pastor Zezinho falando aquele dia na minha cabeça foi o Espírito Santo eu preciso fazer esse jejum eu acho que o Senhor falou duas vezes o que eu fiz então na sequência nada não fiz nada e os dias passaram e eu fui convidado para dar uma palestra lá em Brasília e fui lá falar de pecado sexual como vocês sabem que é a minha área falando de pecado sexual falando de pecado sexual e no final eu abri para as pessoas fazerem perguntas e um rapaz ergueu a mão muito rápido assim eu falei ele quer perguntar e ele começou a falar e eu não estava entendendo nada ele falava um espanhol misturado com português eu falei calma meu irmão de onde você é ele falou do Peru eu vim do Peru para o Brasil falei então fala devagar para eu tentar te entender e ele começou lá a falar que ele estava andando em vitória em relação ao pecado sexual que tinha escravizado ele durante muitos anos da vida dele chorou bastante tudo ele só queria testemunhar não queria perguntar nada eu falei amém glória a Deus que interessante um homem do Peru veio aqui testemunhar na palestra que legal terminou tudo eu desci estou saindo aí ele me pegou assim pelo braço e falou assim pastor posso falar com você falei pode aí ele virou para mim e falou assim meio enrolado né com o espanhol dele pastor deixa eu te falar uma coisa quando o senhor abrir a boca você quer que seja o Espírito Santo ou seja você mesmo eu quero o Espírito você quer falar falar no poder no poder do Espírito ou pode ser só superficial mesmo não quero falar no poder do Espírito aí ele falou tá então deixa eu te falar outra coisa você quer ir aonde Deus está te enviando para ir ou você quer continuar perdendo tempo jogando pérolas para os porcos aí eu fiquei preocupado porque eu falei nossa isso é muito sério eu só vou em igreja aí eu a resposta era óbvia mas eu fiquei com um pão de interrogação na cabeça né eu falei como assim ele falou porque é o seguinte pastor a palavra é urgente o trabalho de restauração em vidas aprisionadas em pecado ou sexual é urgente mas nem todos que te chamam de fato querem te ouvir nem toda igreja que chama você para falar de fato que é ouvir a sua mensagem e você está jogando pérolas aos porcos e aí quando ele falou isso eu comecei a lembrar de um monte de lugar que eu fui que eu ficava pensando o que eu estou fazendo aqui o que eu estou fazendo aqui eu já fui num retiro falar para as pessoas que eles ficaram uma hora e 45 minutos cantando umas músicas que eu agitação total quando eu subi para falar estava todo mundo dormindo eu saí de São Paulo fui até Minas Gerais quando eu cheguei para falar estava todo mundo dormindo e eu olhei para aquela situação e falei Deus eu não vim aqui para isso eu entrego eles nas tuas mãos e em 15 minutos eu encerrei e desci o pastor prestou tanta atenção no que eu fiz que quando ele se deu conta ele chegou para mim e falou assim foi uma bênção essa noite obrigado pela sua presença e eu olhei para ele assim eu falei eu não falei nada e você nem sabe disso porque nem você ouviu de fato eu vim jogar pérolas aos porcos e aí aquilo mexeu comigo quando o peruano falou aquilo para mim eu comecei a lembrar essa foi a primeira situação aí começou a vir um monte de coisa na minha cabeça eu falei você tem razão nem todo mundo que me chama para ir nos lugares eu devo ir o pastor Steve Gallagher que é o fundador do Pure Life nos Estados Unidos nunca tinha vindo ao Brasil e aí o pastor Ayrton lá de Brasília que conseguiu trazer ele a primeira vez perguntou para ele por que você nunca foi ao Brasil você discrimina a nossa nação ele falou não de jeito nenhum por que você nunca foi lá então ele falou porque até hoje eu só recebi convite carnal o dia que o Espírito Santo mandar aí eu vou e de fato as igrejas queriam trazer ele para fazer evento vender ingresso e ganhar dinheiro e aí eu fiquei assustado com o peruano eu falei meu Deus eu falei não eu quero ser cheio do Espírito Santo falar na autoridade e eu não quero mais perder tempo onde as pessoas não querem me ouvir ele falou você tem certeza eu falei eu tenho certeza pois ele pegou e me deu dois tapos assim ó sem dó nenhuma e pôs o dedo na minha cara e falou pois faça jejum pois faça jejum sabe por que? porque você fala porque você fala de domínio próprio então mostre para as pessoas que você tem domínio próprio e fecha sua boca ele falou desse jeito quando ele falou desse jeito comigo eu só não caí não sei por que porque minhas pernas ficaram todas moles porque eu falei Deus falou três vezes ele não vai falar a quarta e aí eu voltei para minha casa passaram-se alguns dias eu voltei para São Paulo e isso na minha cabeça e aí eu mandei mensagem para um outro pastor amigo meu que trabalha com a gente lá do Espírito Santo falei Silas aconteceu isso, isso, isso o que você acha disso? ele disse assim a pior coisa que existe quando Deus não fala é quando ele fala e a gente não ouve pior do que Deus não falar é ele falar e você não ouvir quantas vezes vocês já ouviram tantos sermões aqui nessa igreja o quanto isso de fato mudou a sua vida é porque o sermão foi infiel a palavra ou porque o coração endureceu esse é o X da questão Deus precisou falar três vezes comigo pergunta se eu já fiz esse jejum que ele pediu não aí eu vou dizer uma coisa para vocês por que eu estou falando isso para vocês? porque eu estou confessando o meu pecado diante de vocês e a minha oração é que ao confessar o meu pecado diante de vocês eu volte para a minha casa e essa semana eu faço o que deve ser feito mas não só eu vocês também porque Deus não está falando só comigo ele está falando com vocês também e ele está chamando vocês para algo mais profundo ele está chamando vocês para uma vida bem sucedida ele está chamando vocês para uma experiência que vocês não tiveram ainda e o texto vai continuar dizendo eles se santificaram e o que aconteceu com o Jordão ele abriu e ao abrir eles passaram em terra seca e Josué deu a seguinte ordem olha peguem doze pedras e ergam uma coluna no meio do Jordão é verdade que o Jordão vai voltar a correr mas essas doze pedras em forma de coluna agora vão ficar lá no meio dele como a prova de que nós passamos aqui em terra seca e aí nós vamos pegar mais doze pedras uma para cada tribo de Israel e vamos erguer uma coluna em terra seca é o que ele fala capítulo 4 versículo 20 as doze pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo que significam essas pedras farei saber a vossos filhos dizendo Israel passou em seco este Jordão a coluna de pedras serviria como um testemunho para que quando os filhos daquela geração nascessem crescessem e falaram mas que pedras são essas os pais iriam testemunhar de que essas pedras foram tiradas de dentro do rio Jordão como testemunho de que nós passamos em terra seca por ele as pedras testemunhariam quando Deus nos coloca nessa vida em que nós andamos de acordo com o que a palavra dele diz nós o conhecemos mais do que os próprios ímpios já o conhecem e quando nós entregamos a nossa vida em santificação a ele não existe outro resultado se não você se tornar um testemunho vivo do próprio Deus para esse mundo Jesus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra nós somos hoje essas pedras aquela coluna que foi levantada em Gilgal somos nós nós somos o testemunho quando as pessoas olham e falam mas por que você é assim por causa do meu Deus ou eles olham para nós e falam nossa que aí você não pode nem falar que é cristão porque dá até vergonha né vai manchar o nome de Cristo essa é a questão essas testemunhas somos nós e ele quer levantar testemunhas vivas como ele diz lá em Atos capítulo 1 que daria poder para sermos testemunhas a nossa função é testemunhar a glória de Deus através do que ele tem feito nas nossas vidas aí você pode falar assim Felipe você não sabe o que eu fiz da minha vida como que eu vou ser uma testemunha depois de tudo que eu já fiz então deixa eu te falar uma coisa olha o que diz Josué 5 9 disse mais o Senhor a Josué hoje removi de vós o opróbrio do Egito pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje o que é remover o opróbrio é remover a vergonha então vocês passaram 400 anos envergonhados como escravos do Egito mas hoje eu estou retirando essa vergonha de vocês quando nós nos tornamos testemunhas vivas do Deus vivo ele pega o nosso passado que pode ter sido para vergonha e transforma em testemunho para a glória dele ele tem o poder de fazer isso eu nem devia estar aqui falando com vocês vocês sabem do meu passado meu passado foi um passado de escravidão de pecado sexual tocando no louvor pecado sexual pregando lá em São Bernardo pecado sexual e Deus transformou toda a vergonha do passado em testemunho para a glória dele não porque há mérito humano mas porque a graça salvífica de Jesus faz essas coisas ele retira a vergonha e te coloca em outro lugar já não é vergonha para mim mais falar do meu passado porque é para a glória de Deus é o testemunho de que Deus faz conosco isso é uma vida bem sucedida isso é uma vida bem sucedida porque hoje se eu perder tudo o meu testemunho ninguém pode tirar é para a glória de Deus e ele é o Deus que faz todas as coisas e ele é o Deus que cuida em meio a todo esse processo continua comigo aí esses homens cruzaram o Jordão em terra seca e pisaram em Jericó antes dos muros a cidade fortificada estava ali mas eles já estavam aqui e aqui era o que? Canaã a terra prometida a terra que mana leite e mel eles estavam lá e diz o capítulo 5 versículo 12 no dia imediato depois de que comeram do produto da terra cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã olha que interessante eles colocaram o pé em Canaã o que aconteceu com o maná? não caía mais do céu imediatamente cessou naquele dia eles puderam comer dos frutos que já estavam ali disponíveis na terra prometida você sabe o que isso significa? que se você atravessar o deserto da sua vida Deus vai mandar o maná se você tiver na bonança Deus que está te dando tudo do bom e do melhor se o deserto voltar de repente não tem problema porque o maná se precisar volta a cair do céu isso é ser bem sucedido não é olhar para a conta bancária e falar nossa estou em paz tenho reservas financeiras cai na parábola que Jesus contou daquele homem que juntou tudo nos celeiros e falou nossa eu tenho tudo estou provido de tudo e aí diz lá na parábola louco nessa noite pedirão a sua alma e que proveito teve tudo isso a segurança não está no banco a segurança está em Deus se for terra prometida louvado seja Deus se for deserto louvado seja Deus porque no deserto o maná cai do céu a água que sai da rocha as vestes não se gastam é o Deus que vai cuidando vai fazendo milagres no decorrer da caminhada porque você está andando com ele e a gente se priva de viver esse sobrenatural de Deus porque a gente já não está lá atrás a gente já está falhando façam de acordo com o que diz esse livro e aí vocês vão experimentar todas essas coisas vocês querem mais santifiquem-se e vocês verão mais e de fato esse povo viu o mar abri chegou e começou a comer o maná já nem caiu mais eles viveram essa santificação e no outro dia as coisas aconteceram mas as vezes as coisas não acontecem no outro dia na nossa vida as vezes demora um pouquinho mais as vezes passam-se até alguns aninhos mas uma coisa eu aprendi toda noite quando eu vou dormir eu penso a mesma coisa amanhã o senhor fará maravilhas e aí vem o outro dia e é mais um dia como o outro qualquer e quando chega a noite antes de dormir eu penso amanhã o senhor fará maravilhas a fé é o fundamento que prova o quanto nós confiamos nesse Deus que cuida de nós nós não vemos mas nós cremos nós temos convicção porque o povo de Deus não é o povo que se move pelo que sente é o povo que se move pelo que crê eu não preciso ver pra crê ele já se mostrou presente na minha vida e não foi apenas uma mera emoção passageira foi algo real por isso que você está aqui hoje então não deixe a sua dificuldade apagar tudo isso de dentro de você porque o deserto é a agenda de Deus pra nós se você quer ser bem sucedido você vai ter que passar pela escola do deserto e às vezes algumas vezes durante a vida algumas vezes durante a vida mas é ali que Deus faz os milagres e se você quer chegar no topo da escada de uma vida bem sucedida assim como Josué veja o que você vai encontrar lá capítulo 5 versículo 14 versículo 13 estando Josué ao pé de Jericó levantou os olhos e olhou eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua chegou-se Josué a ele e disse és tu dos nossos ou dos nossos adversários respondeu ele não sou o príncipe do exército do senhor e acabo de chegar então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe que diz meu senhor ao seu servo respondeu o príncipe do exército do senhor a Josué descalça as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é santo e fez Josué assim deixa eu te falar uma coisa quem é esse príncipe do exército do senhor que Josué está ali conversando ele é um anjo ele não pode ser um anjo porque todas as vezes que um anjo apareceu e a bíblia traz esse relato e os homens se prostraram diante desses anjos o que que o anjo disse ei ei levante-se eu sou homem como você eu sou um servo como você levante-se o anjo nunca recebe adoração a bíblia deixa isso muito claro na minha bíblia que tem esses titulozinhos em negrito aqui em cima antes da perícope tem uma dica que diz o que Deus aparece a Josué quem é então esse príncipe do exército do senhor que está diante de Josué nós chamamos isso na teologia de teofania uma aparição de Deus para os homens de uma maneira especial aonde você vê que existe um texto parecido tire as sandálias dos seus pés porque o lugar que você está é santo Moisés na sarça ardente Deus apareceu para Moisés na sarça e aqui ele se aparece como o príncipe do exército do senhor e fala olha tira as sandálias dos seus pés que o lugar que você está pisando é santo Josué está tendo uma experiência ali com o próprio Deus e o que que isso significa que no topo dessa escada de uma vida bem sucedida existe algo uma manifestação especial de Deus para você ele é a recompensa final de uma vida bem sucedida e eu estou falando de uma manifestação especial de Deus e eu quero que você pense agora você já viveu isso na sua vida Deus já se manifestou de uma forma especial mesmo mas eu estou falando algo sobrenatural mesmo eu estou esperando isso para minha vida ainda eu já vi muitas coisas que Deus fez muitas mas ainda não foi o dia que ele se manifestou dessa forma e eu fico Deus quando o Senhor virá só que eu não posso cobrar dele quando ele virá o meu dever é continuar batendo na porta dele como aquela viúva persistente que Jesus falou lá no novo testamento e um dia ele vai se manifestar de uma maneira poderosa essa semana eu estava conversando com o Rafael meu amigo de infância lá e ele falou cara eu tive um sonho o que foi ele falou mano e você estava no meu sonho eu falei ai meu Deus do céu não fiz o jejum o cara sonhou comigo alguma coisa vai acontecer de ruim certeza fala mano fala logo o que você sonhou ele falou cara a gente estava do nada lá onde eu morava antigamente onde a gente passou muito tempo da nossa infância tinha mais algumas pessoas e a gente olhou e falou assim olha Deus está se manifestando ali e eu eu sabia que Deus estava se manifestando ali mas eu não entendia mas a gente sabia que Deus estava se manifestando ali e aí eu falei o Rafael falando no sonho né Deus se é o Senhor ali fala conosco aqui e ele falou que quando ele disse isso no sonho veio um vento muito forte que ninguém mais conseguia ficar em pé e ele começou a ficar muito desesperado e do lado tinha uma grade que ele grudou na grade e aí o vento era muito forte e ele grudado na grade ele começou a gritar no sonho Deus para 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 que eu não aguento mais e nisso a esposa dele acordou ele falou o que está acontecendo que você está gritando aí desesperado e ele acordou todo assustado e falou Deus se manifestou no meu sonho eu falei caramba aí ele o que você acha que é isso eu falei eu não acho nada eu não sei eu só sei de uma coisa que eu vou falar para você vamos fazer um jejum e vamos pedir para Deus soprar esse ar poderoso aí e que seja o que for que venha sobre nós mas agora não dá para a gente voltar atrás se você viu agora a gente precisa ir esse é o Deus que nós servimos e eu creio que ele vai se manifestar de uma maneira especial e eu dou graças a Deus que esse sermão está sendo filmado porque um dia eu vou voltar aqui e vou falar o que aconteceu só que no dia que eu voltar aqui e falar o que aconteceu eu quero que no final você se levante e fale o que aconteceu com você também que o Espírito Santo te dê fome e sede de querer viver isso pode ser hoje pode ser amanhã mas toda noite quando você for dormir Deus eu tenho certeza que amanhã o Senhor fará maravilhas na minha vida e a maior de todas é que se o Senhor quiser se manifeste de uma forma como nunca antes de uma maneira especial e sobrenatural como eu nunca vivi antes eu não quero mais ouvir os testemunhos das outras pessoas não no sentido que eu não quero que elas testemunhem não é isso eu quero contar os meus testemunhos as minhas experiências contigo feche seus olhos curva a sua cabeça uma vida bem sucedida é uma vida que medita na palavra de Deus para aprender como nós devemos viver uma vida bem sucedida é uma vida que nós sabemos e conhecemos esse Deus porque até os ímpios o conhecem uma vida bem sucedida é uma vida de santificação ao Senhor porque isso nos leva para mais próximo dEle e uma vez que estamos mais próximos dEle uma vida bem sucedida é uma vida de testemunho para a glória de Deus nossa vida passa a ser vista como um testemunho vivo uma vida bem sucedida não é uma vida que se resume às posses que nós temos mas uma vida que a nossa confiança está nele uma vida bem sucedida não é uma vida que tem uma conta bancária cheia que você olha assim estou suprido mas uma vida que sabe que Deus supre todas as nossas necessidades e se o deserto chegar na nossa vida uma nava vai cair do céu uma vida bem sucedida é uma vida que de fato recebe uma visitação especial de Deus como nunca antes aconteceu como nunca nem na nossa conversão nem se foi realizada uma cura de uma doença incurável não é simplesmente isso pensem que a visitação especial de Deus não é algo que ele vem fazer por você é simplesmente ele mesmo e a presença dele vai ser tão abundante que você vai a ponto de falar Deus para senão eu não vou suportar tamanha sua glória está sobre mim algo que nos deixe prostrado ao chão mesmo envergonhados dos nossos pecados mas ao mesmo tempo contemplando a salvação de Cristo Jesus e vendo Deus soprando em nós algo como nunca antes nas nossas vidas e que quando ele passar e acabar a gente se levante daquele lugar para uma vida que nunca mais vai ser a mesma e que tudo que a gente deseja dali para frente seja Senhor se isso aconteceu aqui eu mal posso esperar para chegar no céu quão maravilhoso vai ser estar a eternidade contigo Deus Todo-Poderoso aqui estamos nós Pai e eu quero pedir perdão Senhor dos meus pecados principalmente porque ainda não fui obediente ao que o Senhor já me disse obrigado pela tua misericórdia que mesmo assim o Senhor preparou esse momento para eu falar com o teu povo obrigado Pai porque agora eu tenho testemunhas para confessar o meu pecado e já não há mais nenhuma acusação sobre ele obrigado Pai pela oportunidade de fazer ainda aquilo que o Senhor me pediu para ser feito e que eu faça mas Senhor eu creio em algo especial Pai eu deveria estar aqui na semana passada pastor Zezinho me chamou para vir aqui semana passada e depois ele pediu para ir trocar eu não creio que foi um equívoco ou só porque houve alguns imprevistos e mudanças de agenda o Senhor quis que hoje eu estivesse aqui para que as vidas que estão aqui hoje ouçam e os que estão assistindo também pela internet então eu creio Pai que o Senhor está convidando mais pessoas para vir junto comigo nessa santificação com a mesma fé de que amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio com a mesma fé de que o Senhor vai se manifestar de uma maneira especial particular para cada um como nunca antes o Senhor se manifestou nas nossas vidas Deus nós não somos nada se não for o Senhor por nós e nós também não merecemos nada mas nessa hora Senhor eu te peço que a tua manifestação seja não por merecimento mas para que o Senhor lembre que Jesus já pagou o preço naquela cruz o sangue já está sobre nós Deus o Senhor já comprou as nossas vidas nós somos Teus nós não merecemos Senhor nos perdoa Pai perdoa porque a nossa Bíblia passa mais fechada do que aberta perdoa porque oramos menos do que deveríamos perdoa porque não nos consagramos como deveríamos é verdade nos perdoa ter misericórdia de nós e na tua misericórdia Pai dá um relance da tua glória derrama sobre nós Pai só uma migalha que cai da mesa porque se vinde de Ti Pai não será apenas uma migalha para nós mas mais do que podemos suportar Senhor olha para nós Pai eu sei que existem corações envergonhados nessa hora eu sei Pai mas o Senhor é o Deus que falou na tua palavra eu estou retirando a vergonha do Egito da vida de vocês o Senhor está retirando como retirou da vida daquele povo o Senhor está retirando a vergonha das nossas vidas hoje não precisa se envergonhar mais do seu passado Cristo já pagou o preço o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito e aquilo que você carrega como um fardo Deus está retirando nessa manhã da sua vida e falando meu filho minha filha levanta a cabeça onde estão os teus acusadores já não existe mais nenhum a vergonha foi tirada e a sua vida agora será um testemunho vivo para a minha glória ó Deus que possamos nessa hora entoar este louvor a ti Senhor em forma de uma oração de fato crendo que o teu Espírito Santo está no nosso meio e que o Senhor está movendo os nossos corações de acordo com a tua vontade e com o teu querer chamando-nos para um relacionamento mais próximo chamando-nos para algo que nunca antes fizemos para vivermos algo que ainda não recebemos a glória do teu nome pai em nome do teu filho amado Jesus esse é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho do deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho do deserto, luz da escuridão Meu Deus é Deus de milagres, Deus de milagres, restaura os corações Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho do deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho do deserto, luz da escuridão Meu Deus é Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, restaura os corações Estou comigo ali a dor de alguém Que eu não sei Se essa pessoa está aqui, está assistindo Eu sei que dói, eu sei que dói Mas esse louvor não foi escolhido à toa Ele é o Deus que enxuga as lágrimas Ele é o Deus que faz todas essas coisas Oh Deus, esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és E o mundo conhecerá quem Tu és E todo joelho se dobrará Nós vamos cantar de novo Essa parte, o refrão E você, meu irmão, minha irmã Contemple a glória do Deus Esse é quem Ele é na tua vida Ele não te deixou afogar nas suas dores Mas Ele é o bálsamo da sua alma nessa hora Ele é o que traz a cura do coração Ele é o que restaura a fé Ele se mostra como Deus Assim como Ele se mostrou como pra Jó Ele se mostra como Deus na sua vida hoje também Oh Deus Tu és o que enxuga as lágrimas Estão nos corações Deus que nós servimos Esse é quem Ele é Que transforma a nossa realidade de trevas em luz De enfermidade em cura Amém Amém Amém